Há mais ou menos três anos atrás, eu trabalhava como jovem aprendiz, onde meu salário era exatamente de 500 reais por mês. O engraçado é que as pessoas que riram da minha cara no passado, que disseram que eu não iria chegar em lugar nenhum, se me vissem hoje, diriam que era impossível estar aqui, com apenas 20 anos de idade, ganhando mais que o diretor daquela empresa. Olha só, mano, tá gravando! Fala, galera, aqui quem falou, Thiago Gomes. E olha só, nesse vídeo eu vou mostrar como que eu construí quatro fontes de renda aos 20 anos, que me geram de mil a mais de 10 mil reais por mês. E antes de tudo, eu quero mostrar que eu sou uma pessoa comum, assim como você que tá me assistindo agora. E sim, uma pessoa igual a você que tá aí do outro lado, sabe por quê? Bom, pra quem não sabe, há mais ou menos três anos atrás eu trabalhava como jovem aprendiz, onde eu tinha um salário de exatos 500 reais por mês. E aquele, né, como a gente sabe, foi meu primeiro emprego, né, a minha primeira experiência com o mercado de trabalho. E o primeiro emprego, quem nunca lembra do primeiro emprego, né? Você lembra do seu primeiro emprego? Eu sei que a gente inicia, né, com toda aquela emoção, achando que tudo é lindo, maravilhoso, tudo é muito mágico. E foi assim que eu iniciei também minha carreira aí no mercado tradicional. Só que conforme os dias foram passando, eu fui notando que não existia nada de mágico naquele lugar. Era o contrário disso, né, porque eu via diariamente pessoas acordando, indo pra um lugar onde elas não gostariam de estar, fazendo coisas que elas não gostariam de estar fazendo, simplesmente por não saber se existia ou não um mundo melhor do que aquele que elas estavam, né? Eu via pessoas perdidas, né? Elas não gostavam de fazer o que elas faziam, mas elas não sabiam se existia alguma possibilidade de elas fazerem algo melhor. Até que conforme os dias foram passando, eu notei que eu estava exatamente na mesma situação daquelas pessoas, perdido, sem saber o que fazer, me perguntando se realmente só existia aquele mundo pra eu ser alguém na vida. É, eu estava realmente perdido e desesperado. Mas olha só, dá uma olhadinha nisso aqui. Em busca de um caminho melhor, observando tudo aquilo, eu sabia que aquele não era o mundo que eu queria. Eu estava em busca de algo melhor. Sabe, eu não queria ser apenas mais um, queria que meu nome fosse lembrado de certa forma. Estava determinado a construir um legado e um dia poder ajudar todas aquelas pessoas que estavam perdidas assim como eu. Até que um dia, aquele garoto encontrou o seu verdadeiro mundo. E aí Até a próxima. Bem melhor agora Bom, se eu fosse citar um ponto de partida Onde eu virei a chave na minha mente E eu abri meus olhos para esse novo mundo Eu não poderia deixar de citar um livro Que foi esse livro aqui Pai Rico, Pai Pobre Esse aqui foi o primeiro livro que eu li na minha vida Foi o livro que abriu minha mente e me ensinou muitas coisas Para quem não sabe, esse aqui é o Robert Kiyosaki Ele é autor desse livro Pai Rico, Pai Pobre E nesse livro ele ensina algo que ele chama de Quadrante de Pessoas Que é basicamente isto aqui Então aqui nesse quadrante ele separa Quatro tipos de pessoas em dois lados O lado esquerdo e o lado direito Então vamos lá Começando pelo lado esquerdo Temos aqui as pessoas que são empregadas e autônomos Quem são os empregados? Empregados era eu, pobre coitado Trabalhava para os outros registrado Onde a gente trabalha de 8 a 12 horas por dia Em troca de um salário fixo todo mês Então essa é a vida de um empregado Mais para baixo aqui do lado esquerdo Temos os autônomos Autônomos são as pessoas que são o seu próprio negócio Por exemplo, um barbeiro Tá, um barbeiro se ele não for trabalhar Se ele deixar de trabalhar um dia Ele acaba não recebendo nada Por quê? Porque ele também acaba trocando o tempo dele por dinheiro Ele só consegue ganhar através dos serviços dele Então para ele poder fazer o serviço dele Ele precisa estar lá presente E após observar esse quadrante aqui Eu percebi que eu não estava fazendo a coisa certa Que não era aquilo que eu queria Porque eu não queria trocar meu tempo por dinheiro Aqui trabalhando para os outros Eu estava limitado Limitado a apenas receber De acordo com o tempo que eu trabalhasse Eu não conseguiria avançar Foi aí então que descobrimos o lado direito do quadrante O lado certo onde eu acredito que todo mundo deveria estar Que é o lado dos donos de grandes negócios E dos investidores Quem são os donos de grandes negócios? São as pessoas que têm uma estrutura montada Que independente se ele vá ou não trabalhar Ele consegue ganhar dinheiro Porque ele já construiu a estrutura dele E está girando por ele Mesmo ele não estando presente E logo abaixo do lado direito Temos os investidores Que são as pessoas que fazem com que o dinheiro Money trabalhem por eles Então a partir do momento que eu descobri isso Eu falei É isso que eu quero para a minha vida É, eu já vou lá no que falando Porque se você escolher entre montar o seu próprio negócio Construir sua independência financeira Não vai ser fácil porque eu já quebrei muito a cabeça Já passei desde empresas de marketing multinível Até ser enganado em perder dinheiro com pirâmides financeiras Para depois de tudo isso Encontrar a solução dos meus problemas O que? Eu descobri que eu poderia ganhar dinheiro Através da internet Bom, aqui se inicia a minha primeira fonte de renda Que eu construí através da internet Que foi com o meu trabalho de afiliado Vendendo produtos digitais É, você deve estar se perguntando agora Tiago, que diabos é um afiliado, né? Para você que não sabe, não tem muito segredo Um afiliado é aquele cara que se afilia a algum tipo de produto ou serviço E a partir do momento que ele se afilia àquele produto Ele meio que vira um representante desse produto E a partir do momento que ele vende esse produto Que alguém compra através dele Ele ganha comissões E foi dessa forma que eu construí minha primeira fonte de renda Através da internet Eu me lembro até hoje que nos primeiros meses Eu ganhava em torno de 3 a 5 mil por mês Vendendo produtos como afiliado E conforme eu fui evoluindo Aprendendo, estudando sobre o mercado Esses ganhos foram crescendo Os primeiros 10 mil reais que eu ganhei na minha vida Foi através desse trabalho Como afiliado Vendendo produtos de outras pessoas É, pode parecer loucura para muitas pessoas Mas não tem como fugir A internet é o futuro Bill Gates mesmo falava Tem uma frase do Bill Gates que ele falava assim No futuro irão existir dois tipos de empresa As que fazem negócio através da internet E as que estarão fora dos negócios Então, ó Se eu fosse você Eu ficava atento, hein? Bom, você deve estar se perguntando agora também O que é um produto digital, né? Como é que é feito um produto digital Como funciona? Então aqui eu estou na plataforma, tá? Onde eu posso explicar perfeitamente para você Como funciona Para quem não sabe O nome dessa plataforma aqui É Hotmart E aqui a gente encontra milhares De diversos exemplos De produtos digitais Tem produto aqui Desde como confeitar bolos Até produto de De como consertar celular Olha só Curso de conserto celular E tal Onde a pessoa ensina lá Como consertar celular Tudo passo a passo Vamos descer um pouco mais aqui Para ver se a gente encontra alguma coisa Olha só Energia solar Tem dietas aqui também Mentalidade financeira Então um produto digital É basicamente A pessoa pega o conhecimento Que ela tem Grava em videoaulas Para que outras pessoas assistam E aprendam a fazer aquilo que ela faz E isso vira um tipo de produto Na internet Então aqui nessa plataforma Você também pode estar se afiliando Aos produtos Por exemplo Todos os produtos que você clicar Vai ter o preço final Por exemplo Esse aqui custa R$697 E se você vender esse produto A partir do momento que você vende Alguém compra Você ganharia no caso aqui R$127 Então cada produto tem seu preço E sua comissão Então tem desde os produtos mais caros Até os mais baratos Olha só isso aqui Custa R$47 E se você vender Você ganha R$24,81 E agora também Eu vou te dar um exemplo Na prática De como pode ser feito Um produto digital Então vem comigo E aí mano De boa? Opa Tranquilo? Tá fazendo o que aí doido? Tá esperando a gente pintar essa peça aqui Pô da hora hein Da hora Isso aqui é aquele martelo É aquele escudo daquele filme lá O Cavaleiro do Zodico Ou foi mal? Deixa eu te perguntar mano É difícil fazer essa parada aí? Nada Quando você pega o jeito Muito fácil É fácil né? Eu conseguiria fazer um negócio desse? Um trabalho desse? Uma semana de treinamento Conseguiria sim Então no caso você conseguiria ensinar outras pessoas A fazer esse trabalho do zero? Sim Já ensinei alguma galerinha aí já Isso dá dinheiro? Pô se dá Hoje eu vivo disso O que você acha da gente fazer vídeo aulas Gravar você Ensinando a fazer tudo isso passo a passo Desde o início até o acabamento? Interessante cara Mas o que eu ia ganhar com isso? Ah Imagina só Você ganha dinheiro por cada produto que você vende Certo? Na internet Com produto digital Você ganharia ensinando outras pessoas A fazer o mesmo trabalho que você Sem você precisar estar presente Então você vai estar ganhando Até quando você não estiver trabalhando Que da hora chefe Vamos conversar mais sobre isso Ah beleza Então isso aqui é um exemplo perfeito De como você pode transformar um conhecimento Em um produto digital Ah E aqui está minha segunda fonte de renda Através da internet Que é meu canal do YouTube Então aqui Como vocês podem ver Está o meu canal né Tiago Gomes 152 mil inscritos Tem alguns vídeos aqui Que eu postei E algo bem engraçado Foi que quando eu criei meu canal Eu não criei com o intuito de ganhar dinheiro Eu dei apenas para poder estar compartilhando Minhas ideias com as pessoas E de certa forma ajudar essas pessoas Sabe? Eu acredito que eu fiz isso Como forma de gratidão Por tudo que estava acontecendo na minha vida E olha só que interessante Eu aprendi Que eu poderia ganhar dinheiro Ajudando outras pessoas A ganharem dinheiro também Olha só que maravilha Então Olha só Tem alguns vídeos meus aqui Que eu postei Vamos entrar aqui no meu último vídeo Por exemplo Olha só Meu último vídeo bateu 642 mil visualizações E olha aqui Sua receita Estima-se Eu ganhei mais ou menos 1740 dólares Com esse vídeo Então olha só Se a gente pegar esse valor aqui E ver o preço do dólar hoje O dólar está 4 Meu Deus do céu O dólar está muito alto O dólar está 4,10 Então o que a gente faz? Vamos pegar o calculador aqui 1740 Vezes 4,10 Que é o preço do dólar Olha só 7.134 reais Com apenas um vídeo no YouTube Esse valor aqui que é ganho Varia de canal para canal Do tipo de vídeo que você grava Mas enfim Essa aqui é uma das formas Que eu uso para poder ganhar dinheiro Através da internet também Então o YouTube foi algo Muito incrível para mim Por quê? Porque além de eu conseguir Ajudar as pessoas Eu consigo me ajudar também Com o tempo eu aprendi Que empreendedores Grandes empreendedores Eles acabam investindo O dinheiro que eles ganham Naquele quadrante Que eu mostrei do livro Pai Rico, Pai Pobre Também tem aquela parte Dos investidores Então foi aí que eu pensei Falei Poxa, se eu estou ganhando dinheiro Faz sentido eu pegar esse dinheiro E investir em algo Para ele poder me dar um retorno Fazer o meu dinheiro Trabalhar por mim mesmo E também tem aquela frase Nunca deposite todas as suas cestas Em um ovo só Nunca deposite todos os seus ovos Em uma única cesta Porque você nunca pode depender Apenas de um tipo de negócio Você tem que criar diversos ativos E é claro Para você ter diversos ativos girando Você pelo menos tem que dar certo em um Porque não adianta nada Você pegar Tentar construir um monte de coisa De uma vez Na sua cabeça você pode estar lá pensando Pô, sou foda Estou fazendo um monte de coisa E isso tudo vai dar certo Quando na verdade você não vai estar fazendo nada Porque para você fazer diversas fontes de renda Você tem que dar certo pelo menos em uma E foi dessa forma que a partir do momento Que eu comecei a ganhar uma grana com a internet Eu comecei a investir E investir em o que? Em influenciadores Então Thiago, o que são influenciadores? Influenciadores são pessoas Que tem um certo tipo de influência Com um público muito grande Como por exemplo os youtubers Eu hoje invisto em youtubers Eu vou dar um exemplo para vocês aqui na lousa Aqui estão os canais do YouTube E cada canal Eles tem um certo tipo de público Que acompanha eles Então finge que esse círculo aqui É o público que acompanha o canal desses caras Então existe youtubers que gravam vídeos Sobre diversos temas Por exemplo Pegadinha Nerd Assunto Curiosidades Enfim Existem diversos tipos de canais do YouTube Então o que eu faço? Eu apenas pego produtos Produtos digitais Que tenham a ver com o público desses canais E entro em contato com eles Através do e-mail que eles deixam Na descrição dos vídeos Para fazer parceria Ou também através das redes sociais dele Para poder fazer divulgações Sobre esse meu produto Dentro do público que eles têm Porque esse público aqui Que acompanha esses canais Já é um público que confiam nele Um público que esses canais Têm uma autoridade muito grande em cima Com certeza se você conseguir fazer Com que eles divulguem Algum tipo de produto seu Vai dar muito resultado Então resumidamente É isso aqui que eu faço Em questão de parceria Com investimento com canais do YouTube Eu pego produtos digitais Entro em contato com youtubers Que tenham uma certa influência Com algum público E faço propostas de parcerias Para eles divulgarem o meu produto Em cima do público que eles têm Então muitas das vezes Eu tenho certeza Que você já estava assistindo Algum tipo de vídeo na internet Algum vídeo no YouTube E do nada O cara começou a divulgar Algum tipo de produto Começou a falar bem De alguma marca Ou algo do tipo Então se você já viu isso Fique esperto Que tem alguém patrocinando Esses caras Inclusive eu estou com um amigo Aqui em casa Que ele está gravando agora Ele é YouTuber Então eu vou mostrar Na prática para vocês Como é que seria uma conversa De fechamento de parceria Pessoalmente Só que vocês fariam No caso na internet Através do e-mail Ou através de alguma rede social Olá Eu sou o Nerd E está começando mais um Mundo Que que é isso mano Você está de boa? Tranquilo Como é que você está? Estou só gravando De boa? Aí sim Top E aí qual que mana? E aí mano Está gravando vídeo para o canal? Está fazendo uma rotininha aí E tal Ô seu público é bem nerd Né mano? Mano Só nerd Só tem nerd O que que eles iriam achar disso aqui? O que que é isso aí mano? Se liga Caraca mano Martelo do Thor Top né mano? É a hora pô Ô se liga O que que você acha De fazer uma divulgação Desse martelo Onde as pessoas vão aprender A fazer esse martelo em casa? Você acha que o seu público Vai curtir mano? Mano Aprender a fazer isso em casa? É Eles podem até fazer para vender também Caraca mano O meu público Que é mais esse negócio aqui Caraca Os caras são fãs de vingadores Estão pedindo todo dia Porra mano Que da hora velho Imagina os caras Sabe aprender a fazer um martelo desse Nossa Eu tenho certeza que eles iriam curtir bastante Eu acho que sim Quanto é que você cobraria Para fazer uma divulgação Desse martelo? Na verdade não é desse martelo É de um produto Que ensina a fazer esse martelo A pessoa pode fazer em casa E ganhar dinheiro com ele também Tipo um curso online? É Um curso online Um produto digital Então mano Eu vou Eu vou analisar Ver a proposta Ver se realmente o meu público Ter interesse Eu te retorno por e-mail Pode ser? Ah beleza então Mas esse aqui é meu então Sim sim Pode ficar Beleza Falou então Tamo junto É nóis É nóis E é claro Se você quiser saber mais Sobre esse tipo de estratégia Tem um vídeo aqui no meu canal Onde eu ensino a estudante Iniciar um negócio na internet Apenas usando esse tipo de técnica Tá bom? Brincadeiras à partes Vamos agora para minha Quarta e última fonte de renda Que vem através do meu trabalho Como produtor Então lembra que eu falei No início do vídeo Sobre o meu trabalho como afiliado? Então depois de trabalhar E ganhar muita experiência Vendendo produtos de outras pessoas Eu meio que acabei desenvolvendo Minhas próprias ideias Minhas próprias estratégias Então chega um momento nesse negócio Que você meio que se sente incomodado De compartilhar ideias de outras pessoas Sabe? Você meio que se sente na obrigação De compartilhar suas próprias ideias Foi isso que aconteceu comigo Porque eu acredito que Não há nada mais gratificante Do que você ver pessoas Tendo as suas vidas Transformadas através de você Sabe? Através do seu conhecimento E foi isso que eu fiz Eu criei meu próprio produto digital Onde nele eu ensino Como qualquer tipo de pessoa Pode iniciar um negócio na internet E ganhar de mil a três mil reais por mês Apenas com um computador Ou um celular E é claro né Que a pessoa pode ganhar muito mais Do que três mil reais Só que tudo vai depender Da dedicação e da persistência dela Eu me lembro até hoje Sabe? Do meu primeiro mês como afiliado Onde eu ganhei ali Meus primeiros três mil reais E aquilo foi muito gratificante Pra mim, sabe? Era como se eu tivesse descobrido Um mundo novo Então eu me enchi de esperança Sabe? Era como se eu voltasse A acreditar em todos os meus sonhos E foi trabalhando Dia após dia Sempre procurando evoluir Sempre procurando ir pro próximo nível Que as coisas foram acontecendo Que minha vida foi mudando Então de três mil Eu consegui cinco De cinco, sete, dez, vinte, trinta Cinquenta mil no mês Inclusive se você quiser saber Como funciona meu treinamento Quiser saber um pouco mais Sobre a minha história Vou colocar aqui no primeiro link Da descrição Mas enfim Isso não veio ao caso Na verdade eu gravei esse vídeo aqui Com o intuito de mostrar pra vocês Que eu construí tudo isso Sendo uma pessoa normal Sendo uma pessoa comum Eu não sou especial, sabe? Eu nunca fui privilegiado Pra quem não sabe da minha história Eu nasci em periferia Então eu nunca tive os melhores estudos Não nasci em berço de ouro E tudo que eu conquistei Não foi meus pais que me deram E eu sinto que no mundo Que a gente vive hoje É necessário a gente mostrar Que é possível Para as outras pessoas É necessário a gente mostrar Que existe um mundo Muito melhor do que Aquilo que elas imaginam E também às vezes A gente precisa de uma dose De motivação, sabe? A gente precisa de alguém Que entenda aquilo Que a gente esteja passando Pra poder nos ajudar A ir pro próximo nível Porque eu vejo muitas pessoas Que acabam desistindo Dos seus próprios sonhos Apenas porque outras pessoas O colocaram pra baixo Apenas porque as outras pessoas Disseram que não seria possível Elas conseguirem E isso aconteceu muito comigo Sabe? Eu me lembro até hoje No meu último dia de aula Na escola Eu me lembro que muitas pessoas Tiveram a oportunidade De ir lá na frente da sala, né? E contar o que elas iriam fazer Nos próximos anos O que elas queriam fazer Para a vida delas, né? E eu via que muitas pessoas Iam lá na frente Uns diziam que iriam fazer faculdade Outros diziam que iriam Seguir outra carreira E até então que chegou a minha vez, né? Era a minha vez de ir lá na frente E dizer o que eu iria fazer Nos próximos anos E... Eu me lembro que eu cheguei lá na frente Todo alegre, sorridente, sabe? Todo esperançoso E olhei pra aquela sala e disse Daqui a 10 anos vocês vão ver Tiago Gomes Um dos maiores empresários do Brasil E naquele momento Naquele momento A sala inteira riu da minha cara Uns até fizeram piadinha E deu pra notar, sabe? No olho daquelas pessoas O deboche que elas tinham Daquilo que eu tinha falado E eu nem entendi aquilo, sabe? Eu falava Poxa, todo mundo veio aqui na frente E teve a oportunidade de falar Muitas pessoas foram aplaudidas E quando eu falei Riram da minha cara E hoje olhando pra trás Lembrando daquele dia Eu vejo que independente Do que as pessoas falem Você é a pessoa que tem que acreditar nos seus sonhos Quando ninguém mais acredita Você é a pessoa que tem que seguir em frente E persistir quando todo mundo Tá te colocando pra baixo Quando todo mundo Tá querendo que você desista E vai chegar um momento Que você vai olhar pra trás E vai ver que todas aquelas pessoas Que te colocaram pra baixo Que queriam te fazer desistir São pessoas que acabaram Desistindo delas mesmas Então você tem que fazer diferente Você não pode ser mais um Que acabou desistindo E vai desmotivar outras pessoas Daqui pra frente Você tem que fazer ao contrário Você tem que ir lá Conseguir E fazer com que aquelas pessoas Que desacreditaram Enxergue que elas também podem conseguir Sabe? E espero que você tenha gostado desse vídeo Espero mesmo de coração Que eu tenha te ajudado Pelo menos um pouco E se você é uma pessoa Que já tinha perdido as esperanças Espero que eu tenha te ajudado A acender aquela pequena chama Dentro de você novamente Para que você consiga Voltar a brilhar E correr atrás do seu sonho O meu ser E eu tenho os